ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Família denuncia padrasto que pode ter estuprado a enteada autista de 5 anos. Suspeito de matar adolescente é preso, mas foge de dentro da viatura. Delegado baleado em operação vai precisar de cirurgia para reconstruir o rosto. Outubro Rosa, atendimento em carretas da mulher é ampliado na capital. Procura por CNH gratuita congestiona sistema do Detran. Casas populares que levaram 6 anos para ficarem prontas são entregues em Maués. E pesquisa quer saber se o Crajiru pode ajudar a combater o Alzheimer e o mal de Parkinson. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma criança de 5 anos pode ter sido estuprada pelo padrasto na madrugada de sábado. Foi no São José, na zona leste aqui da capital. A menina é autista e a família levou o caso à polícia. As lágrimas são de dor. De uma mãe, ao saber que a filha de 5 anos, que é autista, tem paralisia cerebral e ainda sofre com crises de epilepsia, pode ter sido estuprada pelo padrasto. Porque eu como mãe, eu estou acampada, estou destruída. Gente, eu não consigo mais nem dormir. Tudo começou com uma discussão entre os dois no último fim de semana, na casa deles no São José, zona leste. Depois da briga, a mãe ouviu o choro da criança por volta das duas e meia da madrugada de sábado. Ao amanhecer, ela viu que as partes íntimas da filha estavam inchadas e sangrando. Eu fui passando a mão na parte íntima da minha filha. Ela não deixou tocar. Rapidamente eu botei em cima da cama, fui ver. Estava inchada. Estava saindo sangue. Eu perguntei dele, o que ele tinha feito com a minha filha? Ele falou assim, eu não fiz nada não com esse cão, com esse troço, não fiz nada não. Eu falei assim, tu fez sim, fala logo, seu desgraçado, o que tu fez com a minha filha? Aí ele perguntou assim, fez foi pouco, ela merecia muito mais. A mãe levou a filha ao Hospital Joãozinho, Maternidade Moura Tapajós e ao Instituto Médico Legal. Três laudos foram emitidos, todos com a comprovação do estupro. A criança está sendo medicada, mas ainda apresenta um sangramento nas partes íntimas. Segundo a família, ela está com dificuldades para sentar e está com um comportamento bem mais agitado que o normal. O padrasto também teria agredido o filho de apenas quatro meses. Ele já tem passagem pela polícia por roubo e é usuário de drogas. A tia da vítima conta que o ex-companheiro da irmã tem comportamento agressivo. Destruiu parte da casa e ameaça a mãe das crianças. Ele disse que ele não vai ser preso, mesmo porque o pai dele também está me escrevendo à polícia. Ele disse que ele não tem medo de polícia, que ele não pode ser preso. Ameaça-se que vai dar um tiro nela, que dessa hora ela não vai sair viva. A gente quer justiça, a gente quer que ele vá preso, pelo que ele fez com a minha sobrinha que não fique impune. O caso foi registrado no nono distrito policial e encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O suspeito está foragido. Se houver a caracterização mesmo, se chegar ao conhecimento das investigações, a elucidação de que foi ele o sujeito ativo, o autor do crime, com certeza haverá representação pela prisão preventiva deste padrasto. E ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, no qual o juiz poderá condená-lo de 8 a 15 anos de prisão. O suspeito de matar um adolescente de 15 anos foi preso, mas conseguiu fugir de dentro da viatura. O crime foi bem na frente da casa onde morava o adolescente Guilherme Rocha de Araújo, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova. Um homem identificado apenas como Raul foi apontado como o autor das sete facadas. Segundo informações da polícia, o adolescente estava sentado nesta cadeira com o irmão de 8 anos, quando o suspeito chegou e desferiu as facadas que atingiram o tórax e a cabeça da vítima, que morreu na hora. A criança de 8 anos foi poupada e o suspeito, que morava na frente da casa do adolescente morto, foi preso minutos depois do assassinato, mas fugiu de dentro de uma viatura da 6ª SICOM, quando chegava ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O homem ainda não foi preso. A PM confirmou a fuga do suspeito e alegou que ele havia sido algemado com uma fita porque tinha sido agredido por moradores da área. Até a tarde desta segunda-feira, a fuga não tinha sido registrada em nenhuma delegacia da capital. Um incêndio destruiu uma casa no Riacho Doce 3, zona norte de Manaus. Oito pessoas estavam no local e seis eram crianças. Sofá, estante, roupas, ventilador. Esses foram alguns dos objetos que seu José Francisco conseguiu recuperar das chamas. O autônomo morava com uma esposa e seis netos. A família estava na igreja quando o vizinho ligou por volta de 10 horas, contando que a casa estava pegando fogo. Os vizinhos ligaram, dizendo que estava pegando fogo a casa. Graças a Deus os bombeiros já estavam aqui, mas o fogo já tinha acabado com tudo. O corpo de bombeiros não soube dizer como o incêndio começou, mas segundo os moradores da área, a rua já vinha sofrendo com várias quedas de energia e, para eles, um curto circuito pode ter sido a causa. A casa ficou quase toda destruída. Aqui ficava a sala de estar e a gente vê que não sobrou nada. Estante totalmente queimada, restos de uma bíblia e lá no fundo da residência a cozinha, que foi o cômodo menos atingido pelas chamas. A casa, que inclusive já estava à venda, teve perda total, segundo o corpo de bombeiros. O que vocês pretendem fazer? Esperar de Deus, né? Deus sai de todas essas coisas porque, graças a Deus, a nossa vida está inteira. Nós estamos com vida, né? A seguir, o delegado baleado em operação vai passar por cirurgia para reconstruir o rosto. E ainda, atendimento nas carretas da mulher é ampliado na capital. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri